E hoje nós vamos iniciar o programa de uma forma bem florida aqui, né? Como todo mundo aí tá vendo, com um incentivo pra quem precisa perder peso. E olha só, é incentivo pra muita gente, hein? Está aqui ao meu lado a Fabiana, nutricionista Liege e a Rose, né? Meninas, bom dia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E hoje a Fabiana vai falar de um programa de emagrecimento intensivo. É isso, Fabiana? É isso, Má. Esse programa a gente faz uma metodologia diferente. A gente muda o cardápio semanalmente, pro organismo da pessoa não se acostumar com isso. Tem um incentivo maior que tem grupos motivacionais. Tem o acompanhamento online também, o acompanhamento semanal, o exame de bioimpedância. Então é um programa um pouquinho mais intensivo. Por isso intensivo. Por quanto tempo é esse programa? Pelo que você tá me explicando, você muda o cardápio toda semana. E você tem esse acompanhamento, mas o paciente, ele não tem que te ver toda semana. É isso ou toda semana você... Não, ele tem que me ver toda semana. Toda semana vocês estão juntos? Toda semana estamos juntos. Individual ou com o grupo todo? Não, individual. Certo. O grupo funciona de forma online. Porque a pessoa acaba postando o que ela come, um acaba incentivando o outro. Então a gente tem um grupo pra poder manter a motivação. Todo mundo vai se falando, se comunicando o tempo todo. E aí lança desafio, lança premiaçõezinhas pra quem emagreceu mais, pra quem fez isso. A gente tem as plaquinhas, né? Que a gente coloca a quantidade de peso eliminado. Pra um motivar o outro mesmo. Mas assim, o nosso objetivo é emagrecer de uma forma rápida, sim. Com metodologias nutricionais. Então são aplicadas todas as metodologias que a gente tem na parte da nutrição. Só que saudável, de uma forma saudável. Geralmente, vamos supor que depende de... Se uma pessoa quer emagrecer 10 quilos, tem gente que tá conseguindo em um mês tranquilamente. Se uma pessoa precisa emagrecer 60, 70, ela vai demorar 5, 6 meses. O ideal é que a pessoa fique em acompanhamento por mais tempo. A gente fala assim, são dois anos pra você chegar no seu peso ideal e você manter ele. Só que o programa não dura... Isso, tem gente que pode fazer por um mês só. E depois ir partir pra um acompanhamento nutricional convencional. E tem gente que faz por 2, 3 meses e vai renovando o programa. Então depende da quantidade de peso que a pessoa precisa eliminar. Lierge, conta pra gente. Pega o microfone. Você perdeu 70 quilos, é isso? Isso, 70 quilos. Então conta um pouquinho da sua história. Como é que era a sua vida antes. O que que te deu, assim, né? Preciso emagrecer, vou entrar nesse programa. Começa contando pra gente aí um pouquinho. É, exatamente, né? Foi a vontade de superação. Quanto você pesava? 133. 133. O pessoal aí de casa já tá vendo as fotos, né? E você já tinha tentado ou... Vários métodos, vários. Medicamentosos, loucura, dieta da lua. Tudo. Todos os métodos. E foi a primeira vez que você entrou sendo acompanhada por um nutricionista e seguiu a série. Exatamente. Tá, então conta como é que foi essa experiência. Passou fome, passou vontade, foi difícil. O que foi mais difícil pra você nesse programa? É... Assim, na verdade, não passa fome. Não passa fome. E a vontade de emagrecer é tão maior que você não nota a dificuldade. E o acompanhamento delas, quando a gente tá em desespero, esse grupo é fantástico. A sua vontade de emagrecer era grande lá atrás. Não era? Era, mas não da forma correta. E você... Aí, nesse jeito, você não conseguia. Não. Porque vontade de emagrecer, todo mundo tem. Sim. Né? É o que você falou, a vontade de emagrecer. Só que você juntou a vontade de emagrecer dentro de um programa que tava conseguindo te segurar. Isso. É justamente essa forma deles lidar com a gente, sabe? Esse cuidado de família mesmo. Qualidade de vida e vida saudável é fundamental. Fundamental, né? E você, Rose? Conta um pouquinho pra gente a sua história. Bom, a Fabiana já alertou aqui, já adiantou que você fez a bariátrica. Bom dia a todos, primeiramente. Então, eu venho de uma família obesa. Então, eu já tenho antecedentes lá atrás. Então, assim, o meu caso foi diferente. Eu necessitei fazer a bariátrica porque eu já tinha, assim, comorbidades. Eu já vinha doente. Então, eu precisei. Eu não tive escolha. Eu precisei. Não foi nem questão de estética. Nada foi saúde mesmo. Se bem que hoje a obesidade é um problema de saúde também. Eu cheguei aos meus 105 quilos, tá? Eu tô com um ano e nove meses de operada. Graças a Deus, correu tudo bem. Pós-operatório, tudo bem. Eu emagreci 41 quilos. E, assim, eu cheguei. E mesmo com a cirurgia bariátrica, você entrou pra esse programa? Entrei pra esse programa por quê? Porque eu comecei a me alimentar errado. Eu não tive um acompanhamento psicológico. Eu não tive. Foi quando eu descobri a Fabi. E, assim, aí não precisei desse acompanhamento psicológico. Por quê? Porque eu encontrei o psicológico nela. Mamãezona. Então, com essa idade dela novinha, né? E ela é uma mamãezona de tanta gente, né? Sim. E, assim, o acompanhamento que eu tenho com ela, pra mim... É o suficiente. O suficiente. É o suficiente chave de ouro. Fecho com ela em tudo. A dieta não é fácil. Quem gosta de fazer dieta? Quem gosta de restrição alimentar? Ninguém. Mas, pra mim, foi muito bom. Deixa um recado, então. Depois, você também. Um recado pra quem está nos assistindo. Que está precisando perder peso por várias questões. Porque hoje, a obesidade realmente é um problema. Né? Traz aí vários problemas de saúde. A obesidade realmente é um problema a ser tratado. Existe tratamento. Basta a gente querer. Querer é poder, sim. E vale a pena, né? Vale a pena. Hoje, eu vejo os resultados que estão aí. Fácil não é, mas quando a gente começa a ver os resultados aparecendo. É você entrar numa lojinha. Achar uma roupinha que te serve. Você usar calcinha P. E aí, você... Poxa, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu sofri tanto? Começar a pegar sua calça de 56. Hoje, 38. Né? Não há dinheiro que compre. É, a gente... É que o ser humano, ele precisa sempre ser chacoalhado. Quantas pessoas passam por problemas de saúde graves, né? Que às vezes não conseguem nem... Eu passei. Então. E aí, aquilo sim é um problema. Né? Agora, não é fácil mudar a alimentação? Não, não é fácil. Mas porque a gente é um pouco egoísta, né? Porque se você parar pra analisar que você não tá com um problema sério de saúde, e aquela pessoa que tá, aquele sim tem um problema. É, fácil. E às vezes ele não pode comer certas coisas, porque vai prejudicar na saúde dele. E a gente não, graças a Deus nós somos pessoas saudáveis, que a gente, né, teoricamente pode comer, mas se não exagerar, não vai chegar a tudo isso de peso. É, que a Liege citou, né? É assim, não passa fome. Então a gente fica assim, mas eu tô com fome, eu tô com fome. Não é vontade. Não é fome, é vontade de comer. É o exagero, é o amar. Você se acostumou a se alimentar mal lá atrás. Você se acostumou a comer bastante lá atrás. Então o que acontece? De repente você diminui. Então você se sente o quê? Com vontade de comer, com vontade de voltar aos seus maus hábitos que estavam lá atrás. Bom, deixa eu você um recado, depois volta pra Fabiana pra gente encerra. Aí esse recado é pra lá, ó. É decisão. Eu acho que só depende da gente a hora disso acontecer. E acreditar. Eu posso, eu quero, eu vou. Eu acho que é isso. E a ajuda profissional é, assim, é clara. Essencial, né? Essencial. Tem que ter. Tem que ter ajuda de nutricionista, tem que ter ajuda de educador físico, tem que ter. E veja bem, eu posso, eu quero a hora pra ser feliz. Feliz. E mais saudável. Exatamente. Qualidade de vida. Esperando o quê, gente? Fabiana, parabéns. Passa pra ela pra mim. E você trouxe uma receita hoje, lógico. Eu trouxe uma receita, mas eu só queria rapidinho. Um minutinho. Um segundinho. Eu queria falar que, assim, eu escolhi as meninas, porque pra mim elas são exemplos de vida. Então eu amo elas de paixão, elas sabem disso. Eu tenho muito orgulho de vocês e eu sei a dificuldade que vocês passam no dia a dia. Eu sei que não é fácil as dietas que eu passo. Eu sei que eu pego muito no pé. Então, obrigada por vocês terem vindo e parabéns, porque não é fácil. Vocês emagreceram mais de 100 quilos juntas. Deu quase 120 quilos. E só a gente sabe o que vocês passam. Então, pra mim, vocês são exemplos dos meus 10 anos de profissão. Então, por isso que eu escolhi vocês. Tá bom? E antes que ela fale da receita, não sei se vocês aí de casa sentiram, mas a emoção aqui é falar, né? Tá todo mundo ali querendo chorar, com o olho lacrimejando, né? Qual é a receita? A gente vai fazer hoje uma crepioca recheada com presunto e peito de peru, com molhinho branco por cima, pra gente poder optar por uma opção no almoço, uma opção gostosa. Então é rapidinho, porque a gente só tá começando e tem muita coisa ainda. Não sai daí não, que é rapidinho. Tá todo mundo ali.